Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Metid Holder aqui e hoje eu vou listar para vocês três maneiras que a gente pode se tornar milionário no mercado de ações. Então já aproveita, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho que isso é super importante para a gente chegar a mais pessoas. Então, bora lá para o vídeo! O mercado de ações criou muitos milionários. Embora certamente pode haver alguma sorte envolvida nisso, de a gente comprar uma chunce XYZ e ela se realmente valorizar, é muito mais provável que a gente se torne um milionário no mercado de ações do que ganhar na loteria, por exemplo. Investir em ações é algo super atraente, principalmente porque não dá tanto trabalho quanto investimento em imóveis. Para a gente investir em ações, a gente precisa fazer algumas pesquisas, verificar os melhores papéis que a gente tem em nosso apetite para investidor e, principalmente, não permitir que as emoções de curto prazo atrapalhem os nossos objetivos, além do planejamento de longo prazo. Todo investidor milionário seguiu pelo menos dois desses três pontos que eu vou passar aqui para vocês, nesse vídeo, para alcançar um status de sete dígitos, ou seja, um milhão no mercado de ações. A incorporação dos três pontos vai ajudar, principalmente, você a chegar a essa meta, caso tenha, muito mais rápido no mercado de ações. Então, vamos lá! Primeira delas, invista muito dinheiro. Não importa como é a alocação de capital, um investidor milionário, ele precisa investir muito dinheiro. Um investidor milionário, ele precisa fazer um investimento considerável, muito mais. É um ponto que a gente sempre fala de aportar, de fazer aportes no início. No início da operação, vale muito mais a gente focar, principalmente, nos aportes do que na rentabilidade. Esse é um ponto importantíssimo para quem está começando. Ou seja, se você ainda não começou, comece o quanto antes e aportar. Pode ser R$50, R$100, R$200, R$300. O importante é começar, é aportar. Para isso, a gente precisa de receitas, de rendas complementares que nos ajudem a investir esse dinheiro. Consequentemente, investindo, a gente vai estar numa posição melhor nos investimentos para a gente se tornar um milionário no mercado de ações. Segundo ponto, obtenção do alto retorno sobre os investimentos. O retorno médio de mercado é algo próximo de 12% ao ano. Se a gente, como investidor, conseguir maiores retornos do que o mercado, do que os índices, você vai se tornar milionário antes. Se você conseguir um retorno perto de 20%, que é o retorno médio do Warren Buffett, por exemplo, o maior investidor de todos os tempos, seu dinheiro, consequentemente, vai crescer mais rápido. E aqui é um ponto que eu trago muito forte a longo prazo. A gente não está falando de grandes operações. A gente pode conseguir altos retornos com menor risco na carteira. Esse é um dos grandes princípios do buy and hold. A gente ser sócio de empresas no longo prazo para a gente conseguir esses retornos. E é exatamente o oposto de fazer as operações. A gente escolhe bem os ativos, escolhe bem os setores, para a gente conseguir esses altos retornos sobre os investimentos, consequentemente, maximizando esse objetivo caso a pessoa tenha. E o terceiro ponto é tempo de mercado. Ninguém fica milionário no mercado do dia para a noite. Quanto mais tempo você permanecer investindo no mercado de ações, mais tempo esses investimentos, esses ativos vão ter para se capitalizar. A gente começa a trazer o conceito de juros compostos, que é a oitava maravilha do mundo. É por isso que é tão importante investir desde cedo e principalmente com frequência. Eu sempre digo, tenta aportar todos os meses, por menor que seja. Esse é um caminho. Cada dia, cada mês a gente vai melhorando nossos aportes, melhorando nossas aplicações. O tempo no mercado é onde pode ocorrer um crescimento incrível. Isso a gente precisa saber desde cedo, porque o tempo, cada vez mais, ele nos ajuda, ele trabalha a nosso favor. Então, se a gente tem pelo menos duas dessas abordagens, investir muito dinheiro, alto retorno e tempo de mercado, com certeza você está com uma posição muito sólida como investidor. Um ponto super importante é que à medida que a gente vai investindo, a gente vai aprendendo com os erros. Ninguém acerta 100% das operações. Então, a gente aprendendo com os erros, a gente consegue ser um investidor mais consciente de onde a gente quer chegar no longo prazo. Isso é super importante para a gente ir adequando essas ações no mercado. Então, pessoal, passei para vocês aqui três pontos necessários para a pessoa se tornar um milionário no mercado de ações. Se você gostou do conteúdo, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho e deixa o like. Isso é super importante para a gente chegar a mais pessoas e também para receber o conteúdo em primeira mão. Vou ficando por aqui. Bons investimentos e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí